Olá, amigos, muito bom dia a todos. O AgroLink News já está no ar. Estamos aqui abrindo mais uma edição. Nosso podcast Diário do Agro passa, a partir de agora, a trazer as principais notícias desta terça-feira, hoje, dia 22 de junho de 2021. Hoje, nós vamos falar, atenção, muito sobre a cultura da soja. Destaque para as ações de combate à ferrugem asiática. Também vamos trazer os dados relativos à nova previsão da safra de inverno no estado de Santa Catarina. Vou trazer ainda os destaques do portal AgroLink, as cotações de mercado, tudo isso e muito mais. Antes de mais nada, eu destaco que o AgroLink News tem a força de Singenta, empresa que é líder no mercado mundial. A Singenta está apresentando um novo produto. Chegou o Minecto Pro, o seu controle único para diversas pragas. Além disso, você já sabe, acessando o nosso portal, você fica por dentro de todas as informações que movimentam o setor do agronegócio. No mercado internacional, as exportações brasileiras podem ter um ano histórico em 2021. Nos cinco primeiros meses, foram exportados mais de 100 bilhões de dólares. O Brasil também tem mais água para irrigação do que terra disponível. Mais de 60% dos alimentos consumidos no país são produzidos através da agricultura irrigada. Também é notícia no nosso portal que Santa Catarina está expandindo as suas exportações de frango. De janeiro a maio deste ano, os catarinenses exportaram 400 mil toneladas. Além disso, um projeto está prevendo a valorização dos frutos na região do Cerrado. A política de manejo do Pequi prevê preservação e criação de selo de procedência. Acessando o AgroLink, você vai ficar sabendo também que as plantas daninhas podem causar alta nos preços das commodities. Sem o manejo correto, doenças e plantas daninhas podem resultar em perdas de até 85% na produção agrícola. Todas estas notícias estão lá em agrolink.com.br. E nós abrimos o programa de hoje falando sobre a nova previsão, a nova estimativa para a safra em Santa Catarina. A EPAGRE divulgou nesta semana a nova perspectiva para a safra 21-22 com uma estimativa de aumento em toda a cadeia produtiva do estado. Somente a produção de trigo, olha só, deve crescer mais de 50%. Outros cereais de inverno também registrarão alta na produção, como explicou o analista da EPAGRE-CEPEA, João Rogério Alves. O destaque maior vai para a cultura do trigo. Nessa safra deveremos ter um incremento de 38% na área plantada, passando de 58.300 para 80.500 hectares, um incremento de 38%. Os bons preços que vêm sendo praticados pela saca de trigo, aliado à previsão de clima favorável para as culturas de inverno, com inverno com pouca chuva e frio adequado para a cultura, a previsão é que tenhamos uma boa safra. E por isso, os produtores intensificaram os plantios e o incremento de área. Para a safra de cereais de inverno, o governo de Santa Catarina criou um projeto para incentivar a produção local. Foram destinados R$ 250,00 por hectare plantado com culturas de inverno. E esse estímulo garantiu o plantio de quase 40 mil hectares de cereais de inverno. Além destas culturas, os catarinenses também estão apostando nas produções de cebola e alho. É o que explica o analista de socioeconomia da entidade, Jurandir Gugel. São duas culturas que produziram resultados bastante razoáveis para os nossos produtores com rentabilidade. No caso da cultura da cebola, o Estado deve se manter como o maior produtor nacional, com mais de 25% da produção brasileira dessa hortaliça. As expectativas são positivas, visto que há estrutura de produção consolidada no Estado. Em relação à questão do alho, nós devemos nos manter como o terceiro maior produtor nacional. Nós vamos plantar em torno de 1.700, 1.750 hectares para a próxima safra. E a expectativa é produção de 18 a 20 mil toneladas, a depender das condições climáticas que vamos enfrentar. Esse é o analista de socioeconomia da Epagre-CPE, Jurandir Gugel. E nós vamos adiante, pois a pauta agora é a soja. Um dos desafios dos produtores é vencer pragas e doenças, especialmente a ferrugem asiática, que vem tirando o sono dos sojicultores. Eu converso agora com o gerente de marketing de soja da Singenta, Rafael Oliveira. Inicialmente, Rafael, vários estados já deram início ao vazio sanitário da soja. Eu gostaria de saber com o senhor qual a importância desta medida para os agricultores. Bom, como o próprio nome diz, vazio sanitário é um período em que a área fica sem plantas de soja no campo. Essa medida é de extrema importância para que a gente possa eliminar todas as plantas voluntárias que possam nascer após a colheita, através de um controle químico ou através de um método físico. Esse período de vazio sanitário pode variar entre 60 e 90 dias, dependendo da região, sendo uma medida de manejo para a ferrugem asiática da soja, que tem como grande objetivo diminuir a sobrevivência do fungo na entre-safra. Ou seja, a gente quer atrasar ao máximo a ocorrência da doença durante a safra de soja com um grande objetivo, que é reduzir as aplicações e garantir que o produtor possa ter a maior produtividade possível com essa medida do vazio sanitário. Ou seja, o vazio sanitário hoje se torna de extrema relevância para o agricultor de soja no Brasil. Sim, agora a medida visa reduzir a sobrevivência do fungo causador da ferrugem asiática. Neste sentido, a Singenta trouxe quais tecnologias para ajudar o produtor? A forma que a Singenta pode contribuir para o mercado é trazendo novas tecnologias. E assim, nós estamos trazendo no ano de 2021, dois novos produtos que vão suportar o produtor rural no manejo da ferrugem asiática. O primeiro é Mitro, um fungicida inovador de alta performance, que combina dois ativos mais potentes do mercado. Ou seja, a presença do solatenol mais proticonosol, que confere um melhor controle para a ferrugem asiática e um melhor controle para a mancha-alvo, que é uma das principais doenças que tem aumentado muito também nas últimas safras. Garantindo, assim, uma produtividade adequada para a rentabilidade do agricultor rural. O segundo é a tecnologia, é a LAD. É o único produto do mercado composto por três ativos altamente eficazes. Onde eu tenho o solatenol, que é uma carboxamida mais moderna do mercado, que tem uma rápida aderência e penetração nas folhas, somado a dois triazóis de alta sistemicidade, que é o ciproconazol mais o difenoconazol, que confere um controle não só em ferrugem, mas também em todas as doenças de finais de ciclos, como antraquinose, cercósperas, manchas-alvo, que são doenças que têm aumentado significativamente em nosso mercado. Ou seja, são duas tecnologias que irão ajudar muito o nosso produtor rural a combater não só a ferrugem asiática, que é um problema crescente, mas também outras doenças que vêm tirando o sono do produtor rural. A ferrugem da soja vem causando também prejuízos e perdas irreparáveis Brasil afora. Qual é a estimativa nesta questão financeira para o produtor rural? De fato, acredito que a ferrugem asiática hoje ela é uma doença extremamente perigosa e quando não manejada dentro dos seus times, dentro do seu manejo preventivo, pode causar sérios danos. Nós da Singenta, acho que nós vamos continuar, como a empresa líder do mercado, investindo muito em pesquisa e desenvolvimento, para que junto a gente possa trazer novos produtos, novas formulações, produtos cada vez mais específicos para o problema que o produtor tem, porque nós estamos em um país extremamente tropical e acredito que isso nos dá muitas diferenças entre regiões. Então, esse é o nosso papel, continuar investindo em pesquisa e desenvolvimento para que juntos com o produtor rural a gente supere todos os desafios do dia a dia do produtor rural. Esse é o papel, esse é um dos propósitos que nós temos como companhia para suportar o produtor rural brasileiro. Agora, Oliveira, que dicas o senhor pode dar neste momento para o produtor que está nos acompanhando, que também está atento ao cultivo do milho, mas que já está mirando também a próxima safra de soja? Bom, acho que a principal dica que nós poderíamos dar para o produtor rural é que ele se mantém extremamente atento a um mercado extremamente volátil que nós estamos passando. E acredito aqui que todo mundo imagina o motivo. A pandemia afetou muito a cadeia de suprimento. As commodities estão extremamente valorizadas. A gente acredita que esse momento é único para o produtor rural. Nós temos, sim, alguns pontos, algumas moléculas que já sinalizam falta para essa safra. Ou seja, acho que a maior recomendação que nós damos diante de um cenário bastante preocupante pós-pandemia é que o produtor fique extremamente atento, que tenha a sua relação de custo por hectare bem definida, que procure os seus parceiros, a nossa rede de distribuição para que, com o suporte dos nossos agrônomos, dos nossos técnicos, de todos os departamentos que nós temos dentro da Singenta para suportar o produtor rural, para que ele possa tomar a melhor decisão. Mas, de novo, reforço, é muito importante olharmos para todo o ambiente que nós estamos vivendo de pandemia. Isso nos preocupa bastante nesse momento, devido à alta volatilidade que o mercado está tendo nesse momento. Agora, para concluirmos, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais reduziu a estimativa para o processamento de sódio neste ano de 2021, mas, em contrapartida, a entidade também elevou a projeção para as exportações do grão. Na sua avaliação, na sua opinião, quais serão os impactos sentidos no setor aqui no Brasil? Esse cenário é um cenário que acreditamos muito que possa, de fato, ocorrer. Mas, de novo, o mercado está extremamente volátil, está extremamente diferente de todas as últimas sábias que a gente viu na comodice de soja. Como é que a Singenta pode ajudar? Como é que a Singenta pode estar cada vez mais próximo do produtor rural para que ele possa tomar a melhor decisão? Para que ele possa capturar toda essa valorização da comodice nesse momento? A Singenta, mais uma vez, inovando, trouxe um novo departamento que é a Agriculture Valley Chain, onde nós temos aqui, dentro desse departamento, a nossa trade, a nossa trade boutique, que a gente chama de Nutrade, que veio, através de uma discussão de longo tempo com os nossos produtores rurais, de como o produtor rural poderia participar desse mercado, do mercado chinês, que seria o maior mercado consumidor de soja hoje do mundo. E, através hoje, dessa trade Singenta, todos os nossos produtores rurais podem ter acesso, podem exportar a sua soja para a China. ou seja, podem participar desse mercado que está cada vez maior. E para que todos os nossos produtores rurais possam entender um pouco mais por ser uma ferramenta nova que a Singenta trouxe para o mercado, eu peço que procurem toda a nossa rede credenciada, todos os nossos funcionários que estão a campo, em todos os pontos do Brasil, para que vocês possam tirar mais detalhes dessa nova modalidade, dessa nova ferramenta que a Singenta trouxe para vocês, produtores rurais, para que a gente possa capturar ao máximo o valor na cultura da soja. Está aí, portanto, essa entrevista com o gerente de marketing da cultura de soja da nossa parceira Singenta, o Rafael Oliveira. Agora, aqui no AgroLink News, vamos atualizar os indicadores, as cotações do milho, a saca de 60 quilos está sendo vendida na abertura desta terça-feira a R$ 85,00 em Alta Mogiana, no estado de São Paulo. Em Erechim, no Rio Grande do Sul e Campinas, também no estado de São Paulo, R$ 88,00 é o maior indicador do milho nesta terça-feira. Já em Rio Verde, no estado de Goiás, R$ 72,00 é o indicador do milho. Já em Uberaba, no estado de Minas Gerais, R$ 86,00 é o indicador do milho nesta terça-feira. Com estas informações, o AgroLink News vai ficando por aqui. Amanhã, nós temos um novo encontro marcado. Até lá!